de controle do circo. Eu mesmo risquei. Esse aqui é um exercício quando eu aprendi a fazer circo. Eu risquei ele aqui, tá? Eu vou te mostrar como que a gente vai fazer aqui, tá bom? Aí você vai começar, vai diminuir o pão da máquina e vai começar bem de cadazinho, controlando o pedal também, ó. Pra chegar nesse exercício, você já tem que ter passado pela reta e ajustado na reta, entendeu? Deixa eu só ajeitando aqui. E aí, você vai mirando, vai dar assim, bem devagar. Porque é feito bem, mesmo, de bandazinha, entendeu? E aí, eu coloquei o papel em cima do circo aqui, tá? O circo em cima do circo que eu tinha feito aqui, ó, tá vendo? Só que aí ele entorta um pouquinho aqui, mas não tem nada nenhum. O que interessa aqui é treinar bastante. Faz duas vezes, três vezes, tá? Quatro vezes, olha, o controle que você tem. Ó, bem devagarzinho mesmo. Ó, tá? Se você... Ó, vai vendo a largura aqui, ó, bem devagar. Aí, você vai pegando o jeito e deixando o tecido, né, que seja no tente ou papel, tá? Quando você for fazer esse exercício menor, desse exercício, o ponto tem que ser menor, tá? Aí, você vai reduzir pra dois e meio, dois... Esse aqui que eu tô com ele, tá dois e meio. E aí, vai. Aí, quando você parar, você para com a agulha dentro. Pra você fazer, eu vou descansar sua perna, mexer com as mãos, aí volto novamente, ó. Vai controlando. Se você tiver dificuldade, vai controlando a sua mão na roda da máquina. Vai lá, volta, e todos, né, todo, devagarzinho, puder. Então, você conseguir controlar. Você vai controlando de acordo com o pé lá, no pedal. Aí, os primeiros, a gente sente um pouquinho, né, vai voltar, vai ter que, né, mas não desista, porque é questão de praticar, treinar. Todo treinamento, você conserta, todo treinamento, você chega lá, né, a prova é certa mesmo. Ó, vem, 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 ó. E vai fazendo, você vai dando de acordo com o pezinho da máquina. Eu risquei, mas, é, você pode obedecer o pezinho, que é lá, a lateral aqui, ó. Vem? Não sei se aqui tá bom pra ver. Aqui, ó, esse pezinho aqui, a agulha, encostadinho na costura anterior. Vem, ó, vem. Vem. Então, aí, você tem que tirar uma horinha, pra, porque, aonde que você vai usar essas costuras? Quando estiver fazendo costura reta, acabando de gola, né, é, o que mais? Bolso, aqueles bolsos arredondos. Então, é necessário saber, as golinhas, as pontas das golas, porque é uma gola que é arredondada de blazer, né? Então, é necessário aprender pra você saber conduzir a máquina, dar controle pra ela, né? Eu vou continuar aqui, quando eu estiver chegando aqui no final, e vou te mostrar como que eu vou finalizar. Então, continuando aqui, ó, finalizando. Quando vai reduzindo o tamanho, aí vai ficando mais complicadinho, mas consegue. Você vai controlando aqui devagarzinho, se for preciso, se vai pegando aqui na roda, entendeu? Ela vai fazendo. Aí você vai trabalhando aqui pra não sair torto, né? Porque não pode sair torto, né? Os primeiros, sim, mas eu tô falando assim, depois de treinado, ó, você vai conduzindo lá com a mão. Ó, a roda, o segundo lá não roda, às vezes. Pra eu não apertar o pé demais, né, eu vou levantando um pouquinho aqui no controle, né, de alavanca aqui, pra poder não sair desesperado, né? Aí eu venho abrindo um pouquinho, aí você vai criando meios, né? Na hora que você tá treinando, você vai descobrindo, que é um desafio, né? Que você vai ter, e você vai descobrindo meios de trabalhar isso aqui, né? Esse aí cantinho. E eu gosto mais de segurar aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai devagarzinho, é um trabalho de formiguinha, tá? Aí se quiser ir mais adiante, pode ir, ó. Tá vendo? Aí eu vou finalizar aqui, igual esse aqui, ó, que eu fiz, tá? Que eu fiz ele no rosa, mas você quer resolver fazer no vermelho pra vocês verem melhor.